Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui os perfumes novos na coleção. Aliás, esse é o primeiro vídeo de perfumes novos na coleção de 2023. Vou tentar ser o mais rápido possível. Quem me acompanha aqui já sabe que eu conto o preço de tudo. Inclusive eu gosto de deixar prints aqui. Faço questão de postar os prints aqui porque sempre tem uma pessoa abençoada ou outra que vem aqui nos comentários insinuar que eu ganhei alguma coisa, entendeu? Que eu tô ganhando alguma coisa pra falar. Não, gente. Eu comprei e paguei tudo aqui do meu bolso. Se eu fosse esperar pelas marcas me darem alguma coisa, eu não teria nada até hoje. Vamos agora pra o que de fato interessa nesse vídeo, que é o primeiro perfume, que inclusive eu comprei ele no ano passado, mostrei no vídeo ali de todos os perfumes que eu tinha comprado em 2022, que é o Romain. Essa colônia da marca L'Occitane, ou Brasil, da linha Compotas. Gente, é uma delícia. É bem fresquinho. É um perfume assim, bem delicado. Pessoas que têm problema com a enxaqueca, assim como eu, eu acredito que vai dar super certo. E ele vem na caixinha, tá? Pra quem não viu o vídeo lá do final do ano, ele vem na caixinha. É uma caixinha simples. Não tem nada ali dentro protegendo o frasco. Inclusive o frasco é de vidro. Bem simples, né? Ali no geral, mas de muito boa qualidade. Gostei muito, muito mesmo. Vou contar mais a respeito dele em algum vídeo de tema, usadinhos da semana. Mas assim, o que eu posso adiantar é que ele é um cheiro suave, é um cheiro delicado, é um cheiro adocicado. Mas não tem nada de gourmand, sabe? É aquele perfume pra você relaxar, gente. Uma delícia. E eu comprei por um preço muito bom lá na Shopee. Não foi na loja oficial da L'Occitane, foi na Shopee, tá? Então tá aí o print pra vocês de quanto foi que eu paguei por ele. Tô deixando o nome da loja aí porque a compra deu tudo certo, tá? Nunca comprei outras vezes nessa loja. Essa foi a primeira. E como deu tudo certo, tá o nome da loja aí. Se alguém se interessar ou procurei diretamente pela loja, ou qualquer coisa me pede o link que eu coloco aqui nos comentários. Vou começar por essa amostrinha número 49, inspirada no perfume do Marc Jacobs Perfect. Eu acho que se fala assim, gente, eu comprei, eu fiz uma comprinha na Idem e ganhei essa amostrinha. Lá tem um campinho lá que você pode escrever alguma mensagem e eu pedir amostras. Porque a única coisa que eu peço pras marcas é amostra. Nunca pedi perfume que eu ache isso assim, que tem que ser uma iniciativa da marca. Porque, gente, a marca só vai te mandar alguma coisa se ela se interessar no seu perfil. Então eu só peço amostrinhas, não peço perfume. Eu confesso que eu esperava receber um pouquinho mais de amostrinhas porque eu falei, olha, aqueles que eu gostar, eu vou comprar. Ainda bem, eles me mandaram só essa, mas ainda bem que foi super certeiro. E o que que aconteceu? A amostra virou frasco, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Comprei esses dois perfumes de 25ml. Olha o tanto que eu já usei desse, que é inspirado no Flower Bomb. Maravilhoso. E esse outro ali, inspirado no Libra. Mais aí, popularmente conhecido como Libre. Esse daqui, inspirado no Flower Bomb, é o número 18, que eu me interessei super depois de ver o vídeo dessa moça aqui chamada MAG. Inclusive, eu usei até o cuponzinho de desconto dela. Que é o MAG15, M-A-G-15. E eu ganhei 15% de desconto. Eu acho que o Ananias e a Fernanda Grilo também tem cupom dessa marca, gente. Eu não sei ao certo, mas eu resolvi comprar com o cupom dessa moça aqui, porque foi através do vídeo dela que eu fiquei super interessada em comprar esse perfume inspirado no Flower Bomb. Porque ela falou assim, maravilhas dele. E aí, se vocês se identificarem mais com a Ananias ou com a Fernanda Grilo, vê lá com eles se eles têm um cuponzinho de desconto. Porque sempre vale a pena a gente fortalecer aqueles criadores de conteúdo que a gente mais se identifica, tá bom? Outro que eu comprei nessa primeira comprinha foi o inspirado no Libra, ou Libre, como preferirem chamar. Ele é o número 44. Eu conheci o Libra, ou Libre, só esse ano, que eu ganhei de uma cliente minha uma amostrinha. Eu fiquei assim, intrigada com esse perfume, sabe? Eu falei assim, não vou comprar o original, porque é muito caro, né, gente? Mas eu pensei assim, vou comprar pelo menos um contratipo. E esse contratipo aí, pra mim, ele foi muito parecido, mas ele tem algumas diferenças em relação ao próprio Libre, que depois eu conto pra vocês. Mas, gente, pensa no negócio potente. Esse perfume, assim, quatro borrifadinhas dele foi o suficiente pra eu ficar cheirosa por muitas e muitas e muitas horas. Esse perfume projeta demais. Mas, enfim, não é o vídeo de resenha. Depois, conforme for aparecendo temas, conforme for tendo os vídeos usadinhos da semana, eu vou contando melhor pra vocês sobre as minhas impressões a respeito deles. Outra coisa que me intrigou bastante, me intrigou não, né, que eu gostei bastante em relação a essa empresa, foi a entrega. Gente, essa primeira comprinha eu fiz no dia 3 e eu recebi no dia 8. Então, cinco dias eu achei, assim, maravilhoso. E me entregaram no domingo. É lógico que não é a própria marca que faz a entrega, né? Mas a transportadora que eles trabalham, gente, é muito boa. Gostei bastante. E eu paguei R$91,52 por essa compra. Porque cada um desses perfumes aí de 25ml custa R$44,90. Mas eu tive o cupom de desconto de 15%, né, que foi o MAG15. Então, foi menos R$13,47. E de frete eu paguei R$15,19. Então, tudo isso daí deu R$91,52. Agora vamos para o perfume que era aquela mostrinha que eu ganhei e virou esse frasco, que é o de número 49. É inspirado no Marc Jacobs Perfect. Eu vou abrir aqui com vocês, gente, que eu ainda não abri. E eles são diferentões aí para abrir a caixa, viu? Tá dando um pouquinho de trabalho, eu já volto com a caixinha aberta. Voltei. Ele vem também com uma proteçãozinha aí dentro, que eu achei bem interessante. Vou tentar... Puxei pela tampa. Dá trabalho também para tirar o frasco de dentro. Então, ele vem bem presinho. É uma caixa aí que não tem aquela proteção por dentro, mas pelo menos ele vem bem presinho. Aqui tem uma mensagem que diz, nós amamos perfumes. Ai, gente, eu achei lindo esse frasco branco com essas marquinhas de beijo aí. É ruim só porque não tem o nome do perfume, né? Só por numeração. Então, não sei se algum dia esse vídeo vai chegar até a marca, mas se chegar fica como sugestão, né? Certamente outras pessoas já devem ter falado isso, mas seria interessante colocar o nome nos perfumes e não apenas a numeração. Como vocês viram aí, esse daí é o número 49, que, gente, eu me apaixonei muito por essa amostrinha aí que eu ganhei na primeira compra. Eu fiquei assim, desesperada para ter logo esse perfume. Então, eu já fiz a compra no dia 9, eu recebi dia 8. Eu já fiz a outra compra no dia 9 e chegou, gente, pasmem, com 3 dias. Mas, enfim, comprei esse outro daqui que é o número 28. Ele pertence lá aos perfumes masculinos, né? Mas pela proposta ali, eu achei que eu ia gostar, que diz que ele tem cheirinho de talco de bebê. Ele é um inspirado no Prada Infusion Dome, eu acho que se fala assim, gente. Depois eu conto para vocês se eu gostei, se eu não gostei, porque foi um blind total. Esse aqui a gente abre daquele jeito comum, né? Então, para não correr o risco de quebrar minha unha, eu gosto de abrir desse jeito. Ele é a mesma coisa do outro, vem com essa proteçãozinha aí, para o perfume ficar bem presinho. E, gente, olha só, o frasco dele é prata, né? Isso, é prata. Depois é o número 28, inspirado naquele Dior lá. Depois eu conto para vocês. E juntamente com esses dois, eu comprei dois de 25ml, o número 47. E o outro é o número 48. Eu confesso a vocês que eu estou com um pouco de receio, porque também é blind. Não sei se eu vou gostar, porque é o que tudo indica, são perfumes bem fortes. O frasquinho é igual aquele dali, por isso que eu não vou tirar da caixa por enquanto, tá? Eu fui na cara dura pedir para eles amostrinhas e eu especifiquei quais que eu queria. E eu falei, olha, eu espero receber no mínimo duas amostrinhas, porque os que eu gostar eu vou comprar novamente. Eles me mandaram a número 1, que é inspirado no 212 VIP Rosé. Me enviaram o número 37, inspirado no Allure de Chanel. É o Home Sport, eu acho. Home Sport, sei lá. Me enviaram o número 42, inspirado no Metallic, ou Metallic da Tom Ford. E me enviaram também uma amostrinha do número 51, que é o Eden Secret, o primeiro perfume autoral da marca. Eu estava muito interessada em conhecer esse perfume. Dizem que ele vai na vibe do Amor Amor de Cacharel. Eu não sei, depois que eu experimentar eu conto para vocês. Essa comprinha chegou em tempo recorde. Eu comprei no dia 9 de janeiro e chegou hoje, quinta-feira, dia 12. Então, a gente foi muito rápido. E nessa segunda comprinha, claro, que nos de 25ml são R$44,90 cada. E o de 50ml, inspirado nesse aí da Prada, ele estava na promoção por R$49,90. Então, me incentivou ainda mais a pegar. E esse daí, inspirado lá no Marc Jacobs, que foi o que eu ganhei a amostrinha e me interessei, e ele virou frasco. Ele custou R$84,90. Eu esqueci de mencionar que eles são de 50ml. Eu queria muito poder ter comprado o de 100ml, né? Desse daí, inspirado no Marc Jacobs. Mas eu não estou podendo por enquanto. Quando eu puder, eu vou comprar com certeza um frascão ali de 100ml. Usei novamente o cupom MAG15, eu ganhei R$33,69 de desconto. E paguei R$20,05 de frete, totalizando R$210,96. Eu comprei no cartão porque eles parcelam no cartão sem juros. Gostei? Gente, aqui se não for nas parcelinhas, eu não consigo ter os produtos aqui pra mostrar pra vocês no canal, não. Então, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer os meus perfumes novos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.